Para iniciarmos esta edição, nós vamos conversar de forma remota com o senador Marcelo Castro, do MDB. Boa tarde, senador. Nós agradecemos o tempo disponibilizado pelo senhor para conversar aqui conosco, para que nós possamos situar enquanto partícipes dessa conjuntura nacional e entender o pensamento de quem está aí no centro do poder, acompanhando e decidindo por nós como o senhor. Boa tarde, Helder. Boa tarde, telespectador da TV Costa Norte. É um prazer muito grande para mim estar me dirigindo ao litoral piauiense, aí da grande terra aí da Parnaíba. Senador, em um ranking recém-divulgado que avalia a atuação dos políticos, o senhor aparece como piauiense mais bem avaliado no Congresso. Só para que a população e os nossos telespectadores entendam do que nós estamos falando, nesse ranking são observados três principais comportamentos dos parlamentares. Combate a privilégios, falta ao trabalho e economia de verba de gabinete e também a postura anticorrupção. O que um levantamento como esse significa para o senhor? A gente sempre fica muito feliz e honrado, né? Isso não me traz nada de especial, mas tudo aquilo que a gente faz com dedicação, com amor, com carinho, com zelo, com atenção e recebe o reconhecimento daquilo, é claro que aquilo é uma fonte de muita satisfação e muita gratificação. Então, recebo como uma sinalização de que a minha dedicação ao meu mandato de senador está sendo bem avaliado. Isso, evidentemente, que me dá uma responsabilidade maior de cada vez me esmerar mais, trabalhar mais, né? Para construir cada vez melhor em favor do Piauí, em favor do nosso povo. Senador, nós tivemos um ano bastante conturbado, além do período eleitoral que tem a sua dinâmica própria, essa pandemia, né? Mas que ações o senhor destacaria de êxito dentro da atuação do seu mandato, neste ano ainda de 2020, para a gente fazer um balancete. Bom, o mais importante de tudo aí, Helder, foi que eu tive uma oportunidade excepcional. Eu cheguei senador da República e logo no primeiro ano do meu mandato, eu fui escolhido o presidente da Comissão de Orçamento. A comissão mais importante do Congresso Nacional, porque é uma comissão mista, comporta de senadores e de deputados federais para fazerem o orçamento do ano seguinte e para modificar o orçamento daquele ano. Então, você chegar no Senado Federal, onde tem inúmeros ex-governadores, ex-senadores, senadores reeleitos, não sei, muitas vezes com vários mandatos, e você é um novato, ocupar a comissão mais importante do Congresso Nacional realmente é um fato extraordinário. O importante disso daí é que eu usei esse prestígio, essa oportunidade, em favor do Piauí. Então, mandei milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de recursos para o nosso Estado, sobretudo para a infraestrutura do nosso Estado, para promover o desenvolvimento, para dar melhor condições de desenvolvimento do nosso Estado, naturalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí eu posso citar, né, dessas ações, as obras que nós vamos iniciar agora, dos recursos que eu coloquei, para o desenvolvimento do nosso Cerrado, né, que é o grande centro produtor de grãos, né, do Piauí. Nós somos, esse ano, o 12º maior produtor de grãos do Brasil, batemos todos os recordes de produção e a nossa produção só cresce. E, evidentemente, que precisa de infraestrutura para isso. E essa infraestrutura nós, com o governador Antonianz, estamos cada vez aperfeiçoando mais, já fizemos muito, mas estamos fazendo mais e vamos fazer mais ainda para que o Piauí seja tão competitivo quanto os demais Estados brasileiros, maiores produtores de grãos do Brasil. Senador, vamos tratar da pandemia. O senhor, que já foi ministro da Saúde, conhece bastante a realidade, a estrutura do Ministério. O governo federal já anunciou um plano de imunização. Aqui no Piauí, o governo do Estado está bastante otimista de contar com a vacina a partir do dia 21 de janeiro. Mas ainda pairam muitas dúvidas, muitas desconfianças em relação à eficiência desse plano. Como que o senhor tem pautado a sua atuação nesse sentido de fazer com que se encontre soluções possíveis sem utopia? Bom, deixa eu lhe falar. É um assunto que está preocupando todos os brasileiros, em especial os seus dirigentes, os gestores e as pessoas que têm a responsabilidade pública, como é o nosso caso de senador da República. Porque a única saída que nós temos para essa pandemia é a vacina. Ainda não existe o remédio. Nós não desenvolvemos ainda o remédio. Como temos remédio para o vírus da AIDS, mas para esse vírus novo, o coronavírus, a ciência ainda não desenvolveu. Eu pensava, lá no início, que nós iríamos encontrar medicamentos antes da vacina. Mas foi exatamente o contrário. As vacinas chegaram primeiro. E são muitas as vacinas. E são muitos os laboratórios. Os que estão mais à frente são o Sinovac, em parceria comigo, o Tantan, que é a Coronavac. A AstraZeneca, que está em parceria com o Biomanguinhos, que é do Ministério da Saúde. A da Pfizer, que já está sendo aplicada em grandes países do mundo. A da Moderna, agora, que já começou a ser aplicada nos Estados Unidos. A Sputnik, da Rússia. E a Urevac, da Alemanha. Essas são as que estão na linha de frente. E que nós perdemos muito tempo, infelizmente, com questões absolutamente desnecessárias, secundárias, acessórias, sem importância. Que é essa questão de se a vacina é obrigatória ou se não é. Se se deve ou não deve tomar vacina. Se precisa, se não tem responsabilidade. Mas, olha, nós precisamos é nos abraçar com a ciência, é fortalecer o nosso SUS e distribuir a vacina para todo o Brasil. Como nós fazemos todos os anos. Todos os anos são distribuídas, eu fui ministro da Saúde, são distribuídas milhões e milhões de vacinas para mais diversas doenças. Inclusive, gripe. Todo ano a gente se vacina contra a gripe. Eu tenho 20 anos que eu me vacino contra a gripe no primeiro dia. Eu fico perguntando à minha secretária, ela fica investigando, para saber qual é o primeiro dia da vacina. Eu sempre vacino no primeiro dia. Então, nós temos um plano de vacinação, um programa nacional de imunização, que foi criado por lei ainda em 1973, que é exemplo para o mundo inteiro. Vacina abundante de qualidade gratuita para toda a população brasileira, ou pelo menos para os grupos que as vacinas são destinadas. Então, eu quero crer, estou de acordo com o que começaremos a vacinar os grupos prioritários que grupos são esses, os profissionais de saúde em primeiro lugar. Por quê? Porque nós precisamos, nós sociedade, precisamos dê-los vivos. Nós não queremos que eles correm. Primeiro, porque são seres humanos, não merecem correm. Segundo, porque diminui a força de trabalho. Terceiro, é claro que eles têm primazia, porque estão arriscando as suas vidas para nos salvar. Então, essas pessoas que estão se escondendo, colocando a sua família em risco, em função da sociedade, é claro que eles precisam ser vacinados em primeiro lugar. Segundo lugar, os mais idosos, acima de 75 anos. Depois, a gente vai baixando a escala. Então, se nós vacinarmos os profissionais de saúde, os presidiários, os maiores de 60 anos, inicialmente, essa parte aí, nós já teremos feito um grande benefício, porque nós vamos diminuir a mortalidade. Porque essa doença, uma doença que pode matar qualquer um, mas ela mata, ela é mais letal para as pessoas de maior idade. Tinha um acima de 60 anos. Ou seja, para cada cinco pessoas no Brasil que morreram, quatro tinham acima de 60 anos. Então, essa é uma doença de velhos, que mata, sobretudo, velhos. Quando mata um mais jovem, um adulto, um adulto jovem, normalmente são pessoas que têm comorbidade ou então têm obesidade, que é um grupo de risco também muito grande que tem que ser levado em consideração. Senador, a gente espera que essa pandemia realmente passe logo e que a vacina, ela venha realmente diante dessa expectativa agora, a partir de janeiro realmente, e que aí esses grupos prioritários, eles passem a ser vacinados para a gente poder minimizar os efeitos e os desgastes que toda essa pandemia tem causado para a população brasileira e também mundial. Agora, essa pandemia não deixou em pé nem mesmo uma das principais pautas que seria a habitual do ano, que foi a questão das eleições. E aí eu convido o senhor também para a gente refletir agora um pouco sobre política, política partidária. Senador, a vitória de doutor Pessoa em Teresina, ela parece ter dado uma autoestima para o MDB, tanto que os partidários já começaram a sonhar com 2022. O senhor tem declarado, nas últimas eleições municipais, que os partidos apresentaram maior robustez na base do governo. Ainda seria o PT, de Wellington Dias, o MDB, que o senhor representa no Senado, e o PSD, presidido pelo deputado Júlio César. O senador Ciro Nogueira, ele tem declarado que o partido dele, o Progressistas, foi, na verdade, o maior vitorioso nas eleições em 2020. Como que o senhor avalia essas duas perspectivas? Não, isso tudo está de acordo com a realidade. O partido que teve o maior número de votos no Piauí, falando do primeiro turno, foi o Progressistas, o partido do senador Ciro Nogueira, que teve 429 mil votos. O segundo partido que teve o maior número de votos dado aos seus candidatos a prefeitos agora em 2020, foi o MDB, com 388 mil votos. Ou seja, estão muito próximos um do outro. Ali, cabeça a cabeça, eu disse numa entrevista que eu concedi, que havia um empate técnico. Aí, um pouco mais abaixo, teve o partido PSD e o PT, que um teve 263 mil votos, que foi o PSD, e o outro 259 mil votos. Quer dizer, aí já era um empate técnico, já é um empate mesmo, né, numérico, entre o PT e o PSD. Dessa análise que eu fiz, eu mostrei o seguinte, no Piauí, nós temos basicamente três partidos de oposição. Que partidos são esses? O Progressistas, que você citou aí em primeiro lugar, o PSDB, do Filho e do Filho, e o Democratas, do Monsanto. São os três grandes partidos de oposição no Estado do Piauí. Se a gente somar todos os votos que esses partidos de oposição tiveram, dá um total de 639 mil votos que esses partidos tiveram. Ou 36, eu não estou bem recordado o número. E se você somar os partidos de oposição, aproximadamente o prefeito. Então, você verifica que nós, da base do governo, fizemos o dobro do número de prefeituras e tivemos o dobro do número de votos. E o mais importante de tudo, do ponto de vista eleitoral, político-eleitoral, foi a vitória em Teresina. Porque era a base principal de lançamento de uma candidatura de oposição do Piauí, seria exatamente Teresina, a capital. E a capital ficou com o MDB. Aliás, retornou ao MDB. Porque você é jovem, talvez não saiba, de primeiro a gente não votava para prefeito de capital. A primeira vez que nós votamos, depois da revolução, foi em 85. E nós elegemos o Alferraz pelo MDB, prefeito da capital. Depois elegemos o Heráclito Fortes, é prefeito, aqui de Teresina, também pelo MDB. O Alferraz saiu do MDB, foi para o PSDB, e agora nós retornamos à prefeitura. E Teresina voltou às mãos originais do MDB. Então, a análise que eu faço do Piauí e do Brasil, é que o MDB é um partido que se saiu muito bem. Nós somos o partido que tem o maior número de prefeitos do Brasil, tem o maior número de vereadores do Brasil, tem o maior número de vice-prefeitos do Brasil, tem o maior número de deputados estaduais do Brasil, temos o maior número de senadores do Brasil, e temos o maior número de prefeitos das capitais. Então, nessa eleição agora, o MDB fez o prefeito de cinco capitais. Boa Vista, Teresina, Goiânia, Cuiabá e Porto Alegre. Então, nós tivemos nessa eleição a maior vitória de todas as capitais do Brasil, que foi Boa Vista com 85% dos outros. E fizemos uma cidade grande que é Porto Alegre, a capital do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Então, o MDB se posicionou bem tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Por que é que eu considero o MDB o grande vitorioso dessa eleição a nível estadual? É porque nós tivemos tantos votos quanto o mais votado, que foi o progressista do senador Sinoguero, mas nós ganhamos a capital. E evidentemente que ter o prefeito da capital, isso faz uma diferença extraordinária, porque nós ganhamos na capital com a maioria espetacular, com 60 e tantos por cento dos votos, foi uma coisa fenomenal. Então, uma votação consagradora que o nosso candidato é que o nosso prefeito não é doutor Pessoa teve. Senador, aí passado 2020, todo mundo já começa a conjecturar para 2022. O governador Wellington Dias, que é do PT, deverá ser candidato ao Senado e fala-se no nome do secretário Rafael Fonteles, que também é do PT para o governo. caso não seja possível emplacar esse candidato do PT ao governo, o senhor não seria candidato a governador nessa eventual composição, aí cabendo ao PSD a indicação de um vice? não, Helder, não está na hora ainda dessas definições. Nós acabamos de fazer uma eleição aqui no Piauí, em todos os municípios. Então, eu acho que está na hora da gente sentar a poeira vida da nossa população. Eu acho que o mais prudente, o mais adequado é a gente deixar essa questão da definição política mais lá para próximo de 2022. Eu acho que não seria vantajoso se definir o nome agora, a gente não sabe qual vai ser a realidade de 2022. O importante é todos nós estarmos unidos para ajudarmos o governador Helder Dias a continuar fazendo o bom trabalho que ele está fazendo e melhorando cada vez mais e ajudarmos o doutor Pessoa também a se desincubir bem dessa nova missão de prefeito da nossa capital. quando chegarmos em 2022 vamos avaliar as nossas forças políticas, vamos ver o nosso conjunto de forças, vamos sentar a discutir sem vaidade, sem egoísmo e naturalmente aquele que estiver melhor posicionado perante a opinião pública, que tiver um passado que o credeci e que tiver o apoio dos partidos alirados e com um acordo de consenso a gente escolhe aquele candidato e ele vai nos representar. O que eu tenho definido, mas isso não é imperativo, é que como nós somos muitos partidos da base do governo, digamos assim, são mais de dez, eu tenho definido e eu sempre defini isso, isso é novidade, que na próxima eleição nós vamos ter só três vagas majoridades, uma de governador, uma de vice e uma de senador. Então, se nós botarmos uma vaga para um partido, outra vaga para outro partido, outra vaga para outro partido, nós ainda vamos deixar mais de sete partidos sem ocuparem vagas majoridades. Então, eu tenho dito, isso não é imposição, isso não é imperativo, não é isso, nós podemos discutir, podemos negociar, podemos condescer dele, mas o mais natural, o mais esperado, o mais normal, seria que cada partido indicasse uma das vagas. Então, tem uma vaga que eu entendo que já está ocupada, que é a vaga do Elton Dias. Eu acho que não tem ninguém no nosso grupo político pretendendo ser senador da República quando a gente sabe que o Elton Dias, provavelmente, quase com toda certeza, vai se afastar do mandato para poder ser candidato ao Senado Federal. Então, cabe a nós, os outros partidos, a gente discutir para concorrer o lugar de governador e de vice-governador, uma vez que o baixo do PT ficará contemplado com a vaga de senador do nosso estimadíssimo governador, Elton Dias. Senador, eu gostaria de lhe desejar um bom trabalho e de lhe agradecer pelo tempo reservado para uma conversa aqui conosco da TV Costa Norte, falando para toda a região do litoral piauiense e nas suas considerações sinais, eu gostaria que o senhor nos dissesse que lição a gente pode tirar desse ano tão sufocante que foi esse ano de 2020, esse ano difícil e que perspectivas o senhor, como homem de visão de futuro, um político também estabelecido e que está aí perto do comando do poder, pensando sempre à frente também, o que a gente pode ter de perspectiva para esse 2021? Bom, eu acho que 2021 vai ser um ano de muito crescimento, de muita prosperidade, de muita oportunidade. É claro que a gente que é político é sempre ver o mundo do futuro melhor, de uma maneira mais positiva. Vamos vacinar os grupos prioritários, então vai haver uma retomada da economia, então a economia que já está melhorando sensivelmente, todo mundo percebe isso, vai engatar cada vez mais, vai melhorar cada vez mais, as oportunidades vão surgir e eu não tenho a menor dúvida de afirmar que nós teremos um ano de 2021 muitíssimas vezes melhor do que o que foi agora, infelizmente em 2010 e 2020 que foi uma coisa surpreendente, a maior crise sanitária da humanidade nos últimos 100 anos. Não é pouca coisa, nós estamos todos isolados praticamente, todos cheios de cuidado e vendo familiares, amigos, parentes conhecidos, pessoas que não são conhecidas, mas morrerem todo dia dessa pandemia, então foi um ano desastroso, que a economia regrediu, as pessoas perderam o emprego, então, infelizmente, isso aconteceu, mas agora nós todos temos que trabalhar dobrado para recuperar esse ano que andamos para o Brasil voltar a respirar e as pessoas melhorarem essa condição de vida. Aproveitar aqui a oportunidade, eu deparo, para parabenizar vocês pelo trabalho e desejar um Feliz Natal a todos os piauenses, com muita paz, muita harmonia, muita alegria, muita felicidade e muito otimismo para a gente construir uma vida melhor agora nos futuros anos começando agora por 2021. Obrigado, senador, pela participação. Portanto, essa foi a entrevista com o senador Marcelo Castro, agradecemos o espaço que ele reservou na sua agenda para conversar conosco aqui da planície litorânea, apesar das instabilidades da internet que nos conecta, mas também às vezes tem algumas instabilidades de áudio que nos separa, mas acredito que a mensagem foi estabelecida.